Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e hoje eu e a Ana viemos aqui gravar a Tag Shippers que a gente viu no canal, a gente assistiu no canal Dois Dedos de Bagunça e a gente achou bem legal e a gente decidiu gravar A primeira pergunta é casal grudento Agora, imagine pra uma pessoa que é louca por romance louca por casais grudentos ter que definir um casal grudento porque assim, pra mim que amo romance dizer que um casal é grudento é só se esse casal chega a ser tão grudento que eu perco a paciência, sabe? Rodei essa estante todinha e não achei nenhum casal que se enquadrava nessa pergunta, no meu ponto de vista Então, eu vou avaliar de uma outra forma Casal mais grudento, Belle e Edward de Crepúsculo Eu vou colocar eles não de uma forma negativa grudento Eles são um casal grudento, no meu ponto de vista pelo fato, assim, de um ter uma dependência muito grande do outro Um não consegue fazer nada sem o outro Então isso é grudento, mas pra mim não deixa de ser fofinho Pergunta, pra responder a pergunta número 2 Casal que era pra ser, mas não foi Eu escolhi amanhecer Porque eu sei que no amanhecer a Nessie ainda é só uma criança Mas eu acho que ela super devia ficar com... Eu tenho que dar o nome dele Na... Na... Nauel? Nauel? Alguma coisa assim Que é aquele meio vampiro, meio humano também Que aparece no final, assim É meio spoiler, mas acho que todo mundo já viu Enfim Então, casal que era pra ser, mas não foi pra mim Era Nessie e ele Porque os dois são meio vampiros, meio humano Então eu acho que eles tinham tudo pra dar certo Então eles super combinam Terceira pergunta Casal que aconteceu, mas não deveria É... Voltando pra Saga Crepúsculo Quem me conhece sabe que eu sou fã Na verdade, ele está em Lua Nova A primeira aparição desse casal Mas aqui eles também são referência Que é a Emily e o Sam Eu sofri junto com a Lia, entendeu? Pelo fato da prima dela ter praticamente roubado o namorado dela Por causa desse lance de imprinte Então, por mim, Stephanie Meyer pecou aí Ela não devia ter inventado esse negócio de imprinte de jeito nenhum Próxima pergunta é Casal mais bonito Pra mim o casal mais bonito é A... A Mary e o Maxon Porque, gente, o primeiro Maxon é um príncipe Então, tipo, ele tem que ser lindo e maravilhoso E a Mary Ela ainda não é, mas ela, né? Sem spoiler Quase que eu dou um Max spoiler Mas a Mary, tipo, ela é ruiva, gente Eu sou apaixonada com ruivas Eu já quis muito ser ruiva na minha vida Mas não aconteceu Então Eu acho que eles são, tipo, o casal vinte, sabe? Bem antiga essa expressão mesmo Mas tudo bem Mas eu acho, assim, que eles são o casal mais bonitinho de todos os tempos Eles são o casal mais... Amorzinho Então, realmente, o casal mais bonito pra mim é Maxon e a Mary E eu peguei a Elite Porque o meu... A seleção não tá comigo Quinta pergunta é o casal mais nerd Então, vou citar aqui o casal de Anexos Que é o Lincoln e a Beth Nerd pelo fato, assim O Lincoln, ele é daquele tipo que se formou em... Sistema, informática, alguma coisa assim Ele cria programas Ele toma conta do... Dos e-mails de uma empresa Ele fica lá a noite inteira fazendo isso e lendo Ao mesmo tempo ele leva um livro E ele também gosta muito de jogar uns jogos, assim De tabuleiro, de nerd, assim, com os amigos dele E a Beth, pelo fato, assim, ela se formou em jornalismo E ela é daquele tipo que escreve colunas sobre filmes Ela resenha os filmes e coisas desse tipo Então, eu coloco eles nessa categoria de casal nerd A próxima pergunta é Casal, romances e cinema Que mereciam um filme Eu ia falar um outro livro da mesma autora Mas como esse livro, aparentemente, já vai virar filme Então, pra eu não gastar a minha respostinha Eu escolhi outro livro da autora Que é a Karina Risse, No Mundo da Luna Gente, esse livro, ai, muito amor Eu acabei de ler, fiquei numa super ressaca E eu acho que a Luna é uma personagem muito engraçada A história dela com o Dutch é muito fofinha Pra, tipo, ter tudo, sabe Tem os clichês, tem os altos e baixos Tem tudo Tipo, ia ser um sucesso no cinema, eu tenho certeza Porque a história é fantástica Os personagens são ótimos Então, um casal de cinema Eu escolho a Luna e o Dante de Inigo da Luna Porque é muito lindo Se você não leu, vai ler Próxima pergunta Um casal, ioiô Que vive indo E voltando Tipo, começa, termina Começa, termina Eu não tenho paciência desse tipo de coisa, gente Na vida real Na literatura é pior ainda E eu comecei O casal que eu escolhi foi A Tessa e o Harding De After E no primeiro livro Eles são muito ioiô Aquela coisa vai e volta Mas, tipo, foi ok Tudo bem A gente releva Pra chegar no final da narrativa O segundo livro Eu li o e-book E ficou meio... Hum... Agora, o terceiro livro Ainda não sei se já lançou no Brasil Mas eu, como eu estava muito afim de terminar De ler Eu sabia qual ia ser o final dos personagens Eu procurei no iPad Que era onde a autora postava E fui ler a tradução da fanfic Porque isso aqui era uma fanfic Pra quem não sabe Essa história Gente Eu quase não consegui chegar no final Porque é muito chato Juro É tipo O livro tem, sei lá Vamos ver 524 páginas Os personagens principais Passam 24 páginas Realmente juntos E as outras 500 Eles passam brigando Terminando Brigando Terminando E voltando E termina E volta E termina E volta E... Não dá É o casal mais ioiô De todos os tempos A oitava pergunta É o casal... É um casal sexual Eu não quis colocar Casais muito evidentes E eu também acho que Eu nem consegui interpretar Muito bem Qual o sentido Dessa pergunta Mas eu vou colocar aqui Que é a Ashley e o Daniel De Sr. Daniels E... É um casal sexual Porque assim Os dois tem uma coisa assim Magnética Sabe? Uma força Magnética Nesse sentido Sexual Você fica torcendo Pra autora Colocar uma cena De sexo No livro Porque o casal É muito bonito O amor deles É muito lindo E você quer assim Sentir mais daquilo Sabe? Então você fica na expectativa Pra que role As cenas E essas cenas Rolam mesmo Nesse livro E são bem legais Bem divertidas Então um casal sexual Não que assim O livro seja Puro sexo Nada disso O livro Ele é puro amor Que se encaixa Até numa próxima categoria Mas ele vai cair aí Nessa categoria De um casal sexual Porque ele é aquele casal Que você ama tanto Que você quer ver Até aquelas cenas Além dos beijos e abraços A nona e a última pergunta É um casal amor Gente Eu sou louca Por casais Por romances impossíveis E eu tenho um monte De casal amor Aqui na minha estante Mas pra não ficar Muito repetitivo Em termos de outras tags Que eu já respondi Eu vou colocar Eleanor e Park Que é um casal lindo Muito amor Assim Apesar dos apesares Desse livro É um casal Muito amor Pelo que eu torci muito E que só de olhar Assim pro livro E pensar na história Eu me derreto todinha Porque é muito amor E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Da participação da Ana Aqui novamente Se você gostou Dê um joinha Nós vamos voltar A gravar vídeos desse jeito As duas respondendo Tags E entre outras coisas Mas a gente precisa saber Se vocês gostaram Então clique em gostei Compartilhe com seus amigos E inscreva-se aqui no canal Beijinho E até a próxima